E aí galera, tudo bem? A gente vai mostrar hoje aqui o Zeus 811, a pintura aí GP A gente vai focar na pintura, o casco é o casco do 611 mesmo É um casco que já está em linha há algum tempo na Zeus Vou mostrar os detalhes da pintura dele aqui E depois as funcionalidades dele Bom, esse capacete tem entrada de ar aqui na frente Tem uma entrada de ar na cabeça O fecho é micrométrico Bavete Ele tem narigueira A forração dele é toda removível E lavável, tá gente? Não tem acabamento em corino Ela é toda em pano O isolamento acústico desse capacete, gente, é perfeito, tá? Ele não faz barulho em alta velocidade, em baixa Ele tem saída de ar atrás aqui Tem um pequeno aerofólio aqui Serve para estabilizar a pilotagem aí, ó Vou mostrar as ranhuras dele aqui O casco é bem leve Ele pesa em torno de 1380 aí Pode variar um pouquinho de tamanho, tá? E é isso aí, gente Quem quiser vir ver ele ao vivo A gente está na Paulista 575 Esquina com a Brigadeiro Tá? No segundo andar Nosso WhatsApp é 011-99806-7042 Segue a gente aí no Instagram Deixa um like aí no nosso videozinho Beleza? Obrigado.